Patrícia, Patrícia, da onde? Paz do Senhor, meus amigos do canal, olha nós aqui para mais uma investigação sobrenatural. Está eu e o câmera Victor. Beleza, meus amigos? Meus irmãos, estamos aqui com a graça e a fortaleza do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido para estar aqui executando mais um trabalho espiritual. Agradecido também ao nosso anjo Rafael, que sempre está aqui nos auxiliando, auxiliando os nossos irmãozinhos que por algum motivo ainda não conseguiram fazer a sua passagem para o plano espiritual. E agradecido também a vocês, que sempre estão nos assistindo, comentando, compartilhando. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. E eu agradeço do fundo do meu coração pelo carinho de cada um de vocês. Muito obrigada, eu estou orando cada dia mais por vocês. E você que chegou novo no canal agora, que não é inscrito ainda, eu convido você a se inscrever, ativa aqui o sininho para as novas notificações, para que toda vez que a gente postar vídeo, o YouTube esteja a gente notificando. E vocês, meus irmãos, que não estão recebendo as notificações do YouTube, eu vou deixar o número do WhatsApp aqui, você manda um olhar para mim, eu adiciono vocês lá na linha de transmissão, e todos os dias, às 4h45 da tarde, eu vou estar enviando o link dos vídeos para vocês, e assim vocês não vão perder nenhum dos nossos vídeos. Me segue no Instagram? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, meus irmãos, nas redes sociais, nos acompanha lá, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui do canal. Caso algum dia não der para a gente postar, eu deixo as informações tudo de lá no Instagram, e aí vocês vão ficar por dentro de tudo, não vão perder nadinha. Tá bom, meus irmãos? E Câmera Victor está com o canal, é o meu canal secundário junto com Câmera Victor, Lá a gente está postando vídeo toda quinta-feira, e é o sábado, às 12h30 da tarde, e está sendo uma bênção, bem naquele horáriozinho do almoço, dá para você estar ali comendo aquela comidinha maravilhosa, e assistindo aí, Victor Sobrenatural. Vão lá, meus irmãos, se inscrevam, ativem o sininho para receber as novas notificações, toda vez que eu postar vídeo para vocês, o YouTube está notificando vocês, deixa o like de vocês, compartilhe o vídeo, viu? E se inscreva no canal, tá bom, meus irmãos? Vai lá, nos dê essa força aí, lá no canal do Câmera Victor, Victor Sobrenatural, o link está aqui na descrição do vídeo. E vocês, meus irmãos, que querem nos ajudar a contribuir com esta obra, para que cada vez a gente consiga ir junto com o nosso anjo Rafael, chegar mais longe e ajudar aqui os nossos irmãozinhos, que tanto precisam de auxílio e de ajuda aqui do anjo Rafael, vocês vão estar ajudando nós a chegar nesses locais, aonde não tem como a gente vir a pé. Eu vou deixar o número do Pix aqui, vai lá, meus irmãos, contribua com esta obra, qualquer valor, qualquer quantia, vai fazer uma enorme diferença, você pode ter certeza, e assim a gente vai conseguir cada vez mais chegar e mais longe, junto com o nosso anjo Rafael. Tem a conta da caixa aqui também, caso você preferir fazer um depósito, vai lá, meus irmãos, coloca aí a tua fé em ação, e eu agradeço todos aqueles, né, que têm nos ajudado, e através de vocês, da ajuda de vocês, que cada dia nós estamos conseguindo chegar e mais longe, e eu agradeço de todo o meu coração, e vocês podem ter certeza que Deus irá recompensar e retribuir mil vezes a mais para cada um de vocês. Muitas pessoas já têm mandado testemunho, né, do que Deus tem feito através de eles ter ajudado aqui o canal. Vocês podem ter certeza, meus irmãos, porque Deus é fiel, e Ele vai sim retribuir mil vezes a mais para cada um de vocês. O chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Então, vamos plantar aí o amor, a fé, a caridade, e cada dia mais Deus irá se agradar de cada um de nós. E não esqueçam, pessoal, de deixar o joinha de vocês, é o super like de vocês, que é muito importante aí para o crescimento do canal, e compartilhe nossos vídeos. Coloca o link dos vídeos aí nas suas redes sociais, nos seus status, e assim essa família vai crescendo cada dia mais, em nome de Jesus. E eu gostaria de estar lendo aqui hoje o recadinho da nossa irmã Lília Ribeiro, né, que fala, é Israel, faz tempo que eu assisto os seus vídeos, eu acho muito lindo o seu trabalho, de ajudar os nossos irmãos desencarnados. Israel, pergunta para o anjo Rafael, se a minha irmãzinha passou para o tratamento espiritual. Meu nome é Lília Ribeiro de Souza, e o nome dela é Maria Conceição Silveira. Ela faleceu 7 de dezembro de 2019. Amém, irmã Lília, que Deus te abençoe, e vamos se perguntar aqui. Anjo Rafael, licença, a nossa irmã Lília, ela gostaria de saber sobre a irmãzinha dela, se ela já conseguiu uma ajuda para o plano espiritual, a Maria Conceição Silveira. Ela faleceu dia 7 de dezembro de 2019. Ela já conseguiu ajuda, Rafael? Você pode confirmar, por favor? Conseguiu, né? Você pode repetir, Rafael? Por favor? Conseguiu, né? Amém, Rafael. Muito obrigada, gratidão. Amém, irmã? Pode se alegrar aí, minha irmãzinha, na presença do Senhor, que o anjo confirmou sim, que a sua irmãzinha, ela já sim conseguiu aí, ajuda para o plano espiritual. E desde já, meus irmãos, a gente já vai descobrir qual dos irmãozinhos estão aqui hoje precisando de auxílio, de ajuda aqui do anjo Rafael. E isso a gente vai descobrir agora, através aqui do nosso aparelho Spirit Box. Meus irmãos, já estamos aqui já com os aparelhos ligados. Desde já, eu peço licença aqui à espiritualidade, os bons espíritos que se encontram aqui nesse local, e os irmãozinhos que precisam aqui de auxílio, de ajuda aqui do anjo Rafael, podem se aproximar aqui da gente. Eu sou Israel, estou aqui junto com o Câmara Victor, junto aqui com o nosso anjo Rafael. Tem algum irmãozinho precisando de auxílio, de ajuda aqui do anjo Rafael? Estamos aqui em missão de paz. Mostra ele pra eles, Spirit Box. Vamos lá. K2 aqui, ó, meus irmãos. Toca no K2, você tocou no K2? Aqui. Aí, tá vendo? É o vermelho. Você pode falar pra mim o seu nome, por favor? Elisângela. Uma Elisângela, seja bem-vinda. Você está precisando de ajuda, né, querida? Você está confusa? Isso. Irmão, se perdoa o barulho que tem uma BR ali, então passa muito carro, né, Victor? É, sim. Posso ser que vocês vão ouvir barulho aí de carro. Irmão Elisângela? Estou. Sofrendo. Você está sofrendo, minha amiga? Confusa. Sofrendo e confusa, é isso? Por que que você está confusa? Agora? Saiu. Pode falar. Como? Você? Como eu? O que que tem eu? Conseguiu? Falar. Comigo, né? Bem, minha amiga, deixa eu explicar pra você, por isso que ela está confusa, né? A gente consegue conversar com os irmãos desencarnados através aqui de um aparelho Spirit Box. Tá bom? E com a permissão de Deus e a do nosso anjo Rafael, que está aqui pra te ajudar. Você entendeu um pouco? Você? Você? Conhece? Não lembro. Sou eu. Eu quem? Atriz. Atriz. Atriz da onde? Na Globo. Da Globo, né? Certinho. Foi muito nígido, né, Vita? É isso. É isso, né? Você lembra, Vito? Elisângela? Não. Eu também não... No momento eu não estou me recordando muito, mas com certeza a gente deve saber, sim, quem é. Dá uma pesquisada, né? É. Sou atriz. Então você é uma atriz da Rede Globo, não é isso? E... Tem muito tempo que você desencarnou? Não. Você se lembra? Não lembro. Não me lembro, ela foi, né? Parece que ela foi, não me lembro. Você pode confirmar ou não entendi. Não. Ah, então tem pouco tempo, né, Vita? Então tem pouco tempo que você desencarnou. E o que foi que aconteceu com você, minha irmã? Não sei o quê. Não sei. Ela não lembra, né? Ela não está lembrando. Ela está muito confusa. Você não lembra o que foi que ela sentiu? Falta de ar. Falta de ar, ô meu Deus. Pode ter sido algum problema respiratório, né, Vinha? Pode ter sido isso. Você sentiu essa falta de ar e você se lembra de mais alguma coisa? Lembro assim. Você se lembra do hospital, é isso? Ela falou UTI também. Ele é meio machinho. Foi? Sim, né? Israel, pode falar. Ela foi Israel. Pode falar. Tava. Tava o quê? Tava. Tava. Tava o quê? Tava. Tava o quê? Tava dormindo. Tava. 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 Tinha Tinha o que? Não sabia Desencarnado, né? Ela ficou desencarnada Ah, entendi Então você não sabia que você tinha desencarnado É isso que eu morri, a gente tinha que eu morri, né? Não sabia E como foi que você ficou sabendo? E como foi que você tinha desencarnado? Quando que ele falou Que você descobriu? Esses dias, né? Esses dias que ela falou Acho que foi isso que eu entendi Não deu pra entender muito bem Mas eu acredito que seja, né? Depois na hora da edição lá a gente vê direitinho Mas eu acredito que ela falou Esses dias E qual é a idade que você tinha? Você lembra a idade que você tinha Quando você desencarnou, irmã Elisângela? Quase Tinha 68 anos de idade 68 anos de idade 68 anos de idade, né? Minha irmã Eu sinto muito, né? Não queria morrer Ela falou Você não queria Você não queria Ninguém quer, né? Ninguém quer morrer, né? Mas infelizmente isso aconteceu Minha irmã Eu morri Ela falou Infelizmente aconteceu E por algum motivo você ficou presa A gente não sabe qual é o motivo Você sabe qual é o motivo que você ficou presa Como ela falou Que ficou dormindo esse tempo todo E descobriu há pouco tempo Que tinha desencarnado Ela não sabia que estava desencarnado Você sabe por que você não conseguiu fazer? Como? Acho que ela foi Não sei, né? Foi Foi, né? Não, minha querida Não sei, né? Tem razão Ela falou Tem razão É... Eu sinto muito, tá bom, minha irmã? Hoje nós estamos aqui pra te ajudar Como você está muito confusa Eu não sabia que tinha desencarnado Né? Então a gente vai Não vou fazer muitas perguntas, né, Vitor? Tá bom, minha irmã? O importante é você seguir aí o nosso anjo E ir para um tratamento Com a colônia espiritual Onde Deus almeja te colocá-la, tá bom? Quero ir Quero ir, né? Quero ir Graças a Deus, minha irmã Ela não tinha aceitado, né? A morte dela Mas agora É o melhor É você acompanhar o nosso anjo, minha irmãzinha Porque é melhor do que ficar vagando Na escuridão, no sofrimento Quero ir Quero ir, né? Então você vai Em nome de Jesus É... Você gostaria É... De pedir perdão pra alguém? Eu Oh, meu Deus Pra mais alguém? Hermos Como? Aparece Zacarias Quem é? Paralece Zacarias Zacarias Qual é Zacarias? Isso, meu irmão Como? Uh Trapalhões Zacarias Dos Trapalhões Isso Isso mesmo Amém, minha irmã Amém Amém Ela pediu perdão pra Deus Te pôr andado no coro E pelos Zacarias Né? Morreu Ele morreu, né? Então É ele mesmo Zacarias Aí que fazia Os Trapalhões É... Minha querida Eu peço que você beba Essa verdadeira água da fonte Que está aqui Que é a água da fonte De vida eterna Essa água Ela vai te limpar E te purificar De todo mal E nunca mais Você terá sede É importante Que você beba Tá bom? Essa água Ela vai te limpar E te purificar De todo mal Nunca mais Você terá sede Beber, né? E eu peço que você siga Essa luz maior Que está aqui Que é a luz de Jesus Cristo Que junto com o nosso anjo Rafael Essa luz vai te guiar E te seguir Por toda a eternidade Nunca mais Você andará na escuridão E essa luz Ela nunca irá se apagar Segui ela sim, né? Amém Minha irmã Elisânjo Né? A atriz aí Da Rede Globo Muito obrigado Tá bom? Que Deus te abençoe Eu agradeço aí Pela confiança Que você teve aqui De contar O seu relato Tá bom? Siga nosso anjo Minha irmã Descanse em paz Amém, né? Amém Graças a Deus Foi isso, né? Meus irmãos A gente não esperava Por essa, né? Vitor Mas Ela não sabia Meus irmãos Que tinha partido Provavelmente Porque também tem pouco tempo Então ela está ainda confusa Falou que passou esse tempo Todo dormindo E descobriu há pouco tempo Deve ter sido um choque Muito grande pra ela Que ela estava desencarnada Ela falou que não queria morrer De jeito nenhum Né? Meus irmãos Coloque a sua água Que eu quero estar consagrando ela A Jesus Cristo Vamos falar com Deus Bora lá E não esqueça pessoal Sexta-feira agora A gente vai estar entrando em contato Com o anjo Rafael Pra estar trazendo os pedidos de vocês Tá bom? Aqueles pedidos Que sempre eu trago Uma vez aqui por mês Então deixa os pedidos de vocês Aqui nos comentários Pra mim estar anotando E sexta-feira Eu vou estar entrando em contato Com o anjo Rafael Pra estar fazendo aí O seu pedido Pra ele Tá bom? Vamos falar com Deus Bora lá Senhor meu Deus e meu Pai Uma colônia espiritual Aonde o seu almejo Colocá-la Pai Mas que venha a ver Uma nova história para a nossa irmãzinha Pai Eu peço a ti Senhor Que em nome de Jesus Pai O Senhor abençoa também Pai Cada um dos teus filhinhos Que hoje está me assistindo Eu não sei Pai O que eles têm passado O que eles têm enfrentado Mas eu peço Pai Que neste dia de hoje O Senhor venha fazer grandes moradas Pai No coraçãozinho de cada um dos teus filhinhos Pai No lar Entra Pai Neste lar Nessa família Onde o inimigo tem trabalhado Para destruir este lar Esta família Que o Senhor venha jogar ele por terra Em nome de Jesus Pai Senhor Este homem Esta mulher Que tem passado E enfrentado dificuldades Na vida financeira Na área da saúde Na área sentimental Espiritual Em nome de Jesus Pai Eu peço Pai Que o Senhor decreta a vitória Dos teus filhinhos E que eles venham receber Pai O grande milagre Deste dia de hoje Pai Abre Deus As portas do céu As janelas dos céus E derrama chuvas de bênção Na vida de cada um dos teus filhinhos Pai Eu peço também por esta água Que os teus filhinhos colocaram com tanto amor Com tanta fé Pai Acreditando Deus No milagre Na restauração Na conquista Na cura Em nome de Jesus Pai Consagra Deus Que esta água saia agora do modo natural E passe a ser um modo espiritual Quando os teus filhinhos beberem desta água Eles venham a ser livres Sarados Curados Em nome de Jesus Pai Consagra Deus Deus Continua a benção da minha vida A benção da Alcâmbria Victor Para que nós continuamos Pai Neste chamado tão lindo E tão maravilhoso A qual o Senhor tem nos escolhido E que as doces consolações do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Ela seja derramada Sobre a vida de cada um dos teus filhinhos Pai E eu te agradeço Deus Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Amém E graças a Deus Amém Vitor Amém Amém meus irmãos E graças a Deus Beba sua água Beba com muita fé Porque hoje é o dia do seu milagre E não esqueça pessoal Que eu amo vocês Do fundo do meu coração Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Minhas amigas Não esqueçam viu De deixar o super like de vocês E compartilhar os nossos vídeos Até o próximo vídeo Tchau tchau Hoje Rafael A nossa irmã Elisângela Conseguiu ajuda? Você pode confirmar? Ele não conseguiu né Muito obrigada Anja Rafael Gratidão Tchau 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 Obrigado.